Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer a Sra. Deputada Teresa Queiro o facto de me recordar textos que eu leio no meu gabinete e que tenho muita honra, tenho muito gosto, tenho a ouvir aqui novamente, mas podia poupar o tempo e fazer outro tipo de perguntas. Mas queria lhe dizer o seguinte, Sra. Deputada, nós estamos perfeitamente de acordo com a necessidade de racionalização. O que nós não confundimos é racionalização com racionamento. E aquilo que está a acontecer, muitas vezes, perante as dificuldades dos doentes, é um racionamento que impede que tenham acesso aos medicamentos mais inovadores e aos melhores tratamentos para as doenças de que padecem. E para esse pacto, para um pacto que tem essas premissas, não podem contar connosco. Podem contar connosco para um Serviço Nacional de Saúde, tal como nós constituímos e tal como está plasmado na Constituição. É nisso que estamos empenhados e para esse pacto podem contar connosco. Como já disse, não se apresse, Sra. Deputada, não esteja tão curiosa em saber as medidas e os projetos de lei que tem para apresentar. O Partido Socialista mudou, mas o Partido Socialista está bem consciente do seu caminho e do tempo que tem para o percorrer. O Partido Socialista mudou, mas o Partido Socialista mudou, mas o Partido Socialista mudou. O Partido Socialista mudou, mas o Partido Socialista mudou, mas o Partido Socialista mudou.